Bom, então, em cima de tudo que a gente tem visto com o Sars-CoV-2, uma pergunta que tem sido feita é se existe a possibilidade de acabar com esse vírus, distinguir esse vírus. Existem vários quadros de a gente conseguir se livrar dessa pandemia, né? Um dos quadros que as pessoas falam muito é justamente de todo mundo ser infectado. É uma situação em que todo mundo foi infectado e todo mundo está imune. É uma situação bastante complicada, mas é possível, né? Só que a gente vai ter muitas perdas numa abordagem desse tipo, porque a gente tem um grupo de risco e esse grupo de risco pode estar indo a óbito. Na melhor das situações que a gente imagina que tivesse uma vacinação em massa, né? Que todas as pessoas fossem vacinadas e realmente ficassem imunes a esse vírus, a gente sempre teria que manter essa vigilância em cima desse vírus, porque a gente pode estar tendo de novo a reinfecção dele por conta de existir esse estoque em morcegos. Vamos supor que todos morressem, quem não morreu está imune, né? Mas aí está nascendo gente nova que não está imune. E essas pessoas novas podem ter contato com esses morcegos. No caso da influência é um pouco diferente, porque o vírus muta muito rápido. Então, a gente, na verdade, a gente tem uma resposta imune boa para a influência, mas essa resposta, na próximo ano, já é um outro vírus de influência e ele não vale mais, entende? Para o corona, ele também muta muito rápido e pode ser que a gente venha a ter uma situação dessa, que a gente tenha para cada corona que aparecer, cada mutação que aparecer, a gente tenha uma vacina, tenha que formular uma vacina diferente, como influenza. A gente sabe, por exemplo, que o vírus que se originou lá na China já não é mais o mesmo vírus que está aqui em São Paulo, né? No Brasil. Ele já tem algumas mutações. Então, assim, a gente vai precisar testar essas vacinas. Se existir essas mutações, sim, a gente vai ter que fazer formulações a cada ano, a cada momento. A gente vai ter que acompanhar, digamos assim, a evolução do vírus para poder fazer esse acompanhamento, a partir desse acompanhamento, poder fazer formulações novas de vacina. Agora, se o vírus não mutou, mas a gente não tem uma resposta prolongada, uma resposta imune prolongada, a gente vai ter que ficar tomando o reforço dessas vacinas, né? Justamente para cada, vamos supor, cada ano, a cada dois anos, tomar um reforço para a gente poder dar um up lá, vamos dizer assim, um up na nossa resposta imune. Provavelmente vai haver um momento em que o vírus vai se atenuando e, realmente, as pessoas que foram contaminadas já estão imunes. Isso a gente ainda não sabe se é possível, né? Aparentemente, sim, você contaminada, você não pega novamente, mas existem alguns casos já de reinfecção. Na verdade, não se sabe se é reinfecção ou se a pessoa tem uma recaída da doença. Então, é muito difícil que a gente extermine com o corona. Quer dizer, eu peguei o corona, daqui dois anos eu posso pegar de novo. Como ele é um vírus fraco, entre aspas, mas ele é um vírus fraco, então, assim, ele pode ficar circulando num nível mais baixo na população. E aí, o que você vai ter? Você vai ter os casos graves, mas um sistema de saúde que vai conseguir dar conta, porque vão ser menos casos graves do que a gente tem hoje. Hoje, o grande problema do vírus é que são muitos casos de uma hora para outra. Então, a gente não tem um sistema de saúde que consegue dar conta disso, dar conta dos casos graves. Veja que não é um problema simplesmente do vírus, da doença em si. É um problema de como o sistema de saúde está estruturado para receber rapidamente essas pessoas. É uma diferença, assim, entre uma garoa e um temporal, entendeu? Numa garoa, você vai ter água escoando devagar. Então, você não vai ter enchentes. Num temporal, você tem uma vazão muito grande num único momento e aquilo vai dar enchente. Não que você não tenha um sistema de escoamento, mas ele não vai dar conta naquele momento, porque é muita água em pouco tempo. É isso que a gente está tendo hoje. Obrigado.